Vivo sem o tirado Lá na tribovala com Faz-me tocar um ídio E a fila do céu Que é que se mexa? Levem uma dulce Ah, não, não, isso é muito bom Vem a dulce É um anel É um anel de filme Que eu tenho uma estimação Foi jurado e condenado De novo De um mágico dos dois